Sorte, né? Todo mundo adora falar sorte. Não, o fulano teve sorte, o outro também teve sorte. Ah lá! Caraca, mó sorte do cara. Não, não, pera aí, isso aí foi sorte. Fantástico, sorte é incrível. E eu posso te falar agora como ter sorte sempre. Você já parou pra pensar o que é sorte? Sorte é simples, cara. O problema tá na sua disposição. Sorte é você criar as condições favoráveis pra você receber uma oportunidade. Uma pergunta que eu faço pra você agora. Um jogador de futebol, por exemplo, um super atacante. Se ele ficar em casa, parado, sem treinar, sem buscar time, orando, fazendo o que for, pra atrair a sorte, você acha que essa sorte vai chegar em algum momento pra ele? Agora, se ele decidir sair de casa, bater na porta de qualquer time, por algum motivo, um dos times que ele foi, bateu na porta, chamou ele. E aí chegam pra ele e falam assim, foi sorte, ah, pera aí, você teve sorte. É claro que ele teve sorte. Ele foi atrás de criar condições pra que ela chegasse. Quais são as condições que você tá criando pra sorte chegar pra você? Você que é jogador de basquete, você que é ser titular de um time, quais são as condições que você tá criando? Você tá treinando mais que a pessoa que tá na sua frente? Você tá conversando com o seu técnico, entendendo o que ele precisa, não só de você, mas do seu time? Aonde você pode somar mais? Você tá treinando sozinho? O que você tá fazendo pra criar essa sorte? Ou você tá esperando em casa pra ter sorte? Faz uma recapitulação de todas as pessoas que você um dia já disse que elas tiveram sorte. Eu posso te garantir que a grande maioria delas, a grande maioria dessas pessoas, ou elas estavam em algum lugar, e aí, nossa, que sortudo, o cara tava bem ali. Ele podia não estar, ele podia não ter arriscado. Ele podia ter olhado e falado, pô, nem vou. Quem vai me reparar nesse lugar? Nem vou, mas ele arriscou, ele foi. E aí depois você tá lá, falando que ele tem sorte. Você tá arriscando? Você tá indo onde você tem que ir? Você tá se conectando com as pessoas que você tem que se conectar? Você tá treinando na sexta-noite, no sábado de manhã, e abdicando balada, seja o que for? Sorte é a criação de condições favoráveis pra você receber oportunidade. Então pensa nisso e passa a ter sorte todo dia. Nesse dia aí.